E ajuda na regeneração da pele, no tratamento? Ajuda, ajuda. Ela vem de uma profundidade muito imensa, né? Sim. Mais até de 350 metros. 350 metros é um poço que nós fizemos para capturar ela da forma mais original e da forma com menos interferência humana. Sim, sim. Então, esse poço de 354 metros, a gente fez numa rocha, descobrimos depois de ser uma rocha vulcânica. A nossa área estava em cima de um vulcão com uma idade aproximada de 220 milhões de anos. E aí essa água vem com esses benefícios, com esses minerais raros, que são o zinco, o manganês, o carbonato de sódio e alguns outros. Gente, é riquíssima, né? Propriedades riquíssimas. Muito rica e rara.